Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão Eu tô ligando como administrador aqui do grupo Que assim o povo tá reclamando muito aqui do grupo Que a senhora tá muito chata e não tá dando nem bom dia Nem boa tarde, nem boa noite Quem? O pessoal do grupo Qual o grupo? A senhora podia ser pelo menos assim mais atenciosa né Às vezes botar um oi, um kkk, participar do grupo né Como assim? Eu não tô entendendo nada A senhora não foi adicionada, a gente tá adicionando a senhora no grupo A senhora não fala nada, eu tô todo calado O povo posta uns vídeos, diz umas coisas, a senhora nem participa E qual foi o grupo que você me colocou? Eu não sei E não é o grupo do rolezinho? Eu não sabia que você tava nesse grupo Pois tá, faz já tempo Aí o povo tudo fica reclamando É porque Cláudia tá aqui e não diz nada Cláudia, participe Dê pelo menos um bom dia agora aí pro grupo Bom dia Ai, tá fraco demais Dê um bom dia mais animado Pelo se alegarem Bom dia, grupo Eu não sabia que eu tava nesse grupo Pois tá Aí assim, pra animais que gostam mais de entrar tarde Depois do almoço Dê boa tarde também pra esses do grupo Boa tarde, grupo E agora, pra aqueles que chegam mais tarde Dê uma boa noite Boa noite Sim Não, sim, tá ruim demais Mais animado, dona Cláudia Boa noite, grupo Eu não sabia E teve, nunca teve uma ligação aqui pra mim Pelo menos hoje que eu tô vendo essa ligação do grupo Não, mas é pelo WhatsApp A senhora tem? Eu não tenho Tem não? Tenho não Mas a senhora vai conseguir o WhatsApp? Vai arrumar com alguém ou não? Se eu vou arrumar Se eu, o WhatsApp Eu não sei como Não, eu não sei nem o que que é isso Mas Cláudia E como é que a senhora tá no grupo? E quem colocou isso? E quem colocou isso aí pra mim? Que eu mesmo nunca coloquei isso Foi botando a senhora no grupo Só pra senhora ficar dando Bom dia Boa tarde, boa noite Oxe, tá doido, é? Quem foi esse que botou, homem? O rapaz que colocou Tá, tem outro grupo aqui Deixa eu pegar Tá no grupo Vida louca Deixa eu dizer o nome dele Fala aí pra mim o nome Tô procurando aqui Pra os desocupados Com as pistoleiras Oi, mas a senhora não sabia não Cláudia que tava nesse grupo? Nada, nada, nada Por isso que eu não Eu não tô nem sabendo De o que que é isso Eu fiz aquela Que você mandou dar Bom dia Boa noite Pois a gente Tava todo mundo assim De mal, né? Com a senhora Achando a senhora Meio boçal Porque a senhora Não dava atenção A ninguém do grupo Ah, pois é Eu não sei não Quem foi que colocou Isso aí pra mim Deixa eu ver o nome da pessoa Mas a senhora É a senhora mesmo, né? Com certeza é Ah, então é a senhora mesmo Porque disseram Agora e aqui Em outro grupo Só que não Que a senhora Parece uma barraca, né? Quem parece barraca? É a senhora Porque é conhecida Como barraca Sua mãe parece Não parece? A senhora Não bota um vestido Bem longo É bem maguinha Fica parecendo Uma barraca Vai ser besta Barraca? Barraca! Você ganhou Esse negócio de barraca Mamãe, a senhora Tá no grupo dela Mamãe, tem um O grupo dela Tem até pistoleira Como é que ela fez, mamãe? Boa noite Boa noite, grupo Boa tarde, grupo É uma namorada Muito desanimada Sério Eu não vou lutar Mais pra barraca Não Agora a mamãe Tem uma mania Tão feia De ir dormir Não dá boa noite Pro grupo dela Eu acho isso ridículo Quer atenção Vamos ver agora Seu Eita Homem Homem Eu posso te botar no grupo da barraca? Posso? Bota no p**** da tua mãe P**** do seu pai Que isso barraca? Eu tô lhe tratando bem Como é que você vai falar isso pra mim? Você me respeita? Pois então deixa de ligar pra mim, viu? Eu liguei pra você que dia No dia que você queria armar a barraca E tava me chamando Vai caçar, vai tomar soco Vai lá, caçar o que fazer Seu vagabundo Você não tem emprego não, vagabundo? Ah, me respeite, viu? Me respeita é você que vem pra cá Com sua safadeza sem vergonha Cachorro Ei, você me respeite, viu? E você, você tem que ter mais um respeito Seu cachorro Sem vergonha Você tá sabendo Você tá falando com alguma vagabunda aqui? Aqui é mulher de respeito Deixa de falar baixo E não liga mais pra mim, tá ouvindo? Eu liguei pra você Seu vagabundo Me respeite, cachorro Barraca Que barracada Eu não testei uma barça É Essa é a coisa Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão